Bom, primeiro, corrigir um pouco essa informação, o período de contrato inicial era março, mas já houve um termo de prorrogação que passou esse prazo, eu não vou saber precisar a data, mas para o mês de julho agora. E esse atraso, essa prorrogação se deve principalmente a dois motivos. Um, clima. Infelizmente choveu mais do que esperado, inclusive no inverno, e a terra que existe aqui na região é muito argilosa, essa porosidade faz com que a gente perca mais tempo a cada dia de chuva. E o outro motivo foi justamente a tentativa de melhorar a previsão inicial que era de um tratamento, enfim, a gente conseguiu transformar em pavimentação, de modo que seja uma obra muito melhor para a população. Então isso de fato ensejou atraso, mas a nossa expectativa é terminar isso ainda esse mês e acabar a entregar a obra para a prefeitura. Espero até o final do mês estar de novo aqui para avisar vocês que estão livres de mim. Como eu falei antes, clima e a modificação do projeto para pavimentação. Uma coisa que já foi feita desde o início da obra e com pedido insistente da própria prefeitura foi a criação de um desvio provisório ao lado da pista que está sendo pavimentada para não restringir totalmente o tráfego. Claro que esse desvio provisório não tem a mesma qualidade que a pista tem, mas estamos à disposição, reforcei isso agora em reunião aqui com o pessoal da Câmara e moradores do bairro, que qualquer dificuldade apresentada, que por favor nos comuniquem que estamos lá para ajudar, inclusive se for necessário com o reboque de um carro que eventualmente atolou, como já houve um caso aqui que o Dr. Pedro mencionou, contem conosco como parceiros. E é legal a divulgação do prazo na máquina? Sim, sim, é previsto no contrato inicial e faz parte da previsão dele. Tanto dentro do nosso contrato de pavimentação existe o item de sinalização horizontal, vertical e é responsabilidade da Marquiterra. Eventualmente esse serviço é terceirizado, mas isso não tira a responsabilidade da Marquiterra pela execução deles e eu quero entregar até o final do mês, como eu disse, inclusive com a sinalização definitiva.